Música Eu sei o que me excitava, agora me dá noite Porque meu coração tá cheio de rancor Um ódio que me incha as veias, que me leva pra longe De onde você estiver, tá cheio de rancor Eu quero barcar seus olhos, porque seu pescoço Com toda a força, até o sangue jorrar Seu cheiro que me excitava, agora me dá noite Porque meu coração tá cheio de rancor Um ódio que me incha as veias, que me leva pra longe De onde você estiver, tá cheio de rancor Eu quero barcar seus olhos, porque seu pescoço Com toda a força, até o sangue jorrar 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 Até o sangue jorrar Não quero barcar seus olhos, porque seu pescoço Com toda a força, até o sangue jorrar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri